Eita é a idosaura Tá vivo Rabo, rabo Olha o rabo dele Olha o rabo dele Olha o rabo Fora a cabeça Fora Fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha o dinossauro Olha o rabo dele lá Olha o rabo dele Olha o rabo dele aqui O Lançauro tá vivo Aqui no Iguatemi Em Portaleza, Ceará Brasil Hoje 1º de Abril de 2010 Olha o dinossauro Olha o dinossauro Aaaaaaah O bom Pode ser Vai superar Olha o rabo dele lá Olha o rabo dele Olha o rabo dele Tá vivo Aaaaaaah Ahh Imagina O